Ei, um amor incondicional deste ano! Desfruta dessa presença! O amor doce Deus transforma! Mesmo sendo assim Pobre pecador Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu Seu amor é tão grande Incondicional Deus Ele está sempre De braços abertos E faz acontecer Quando o homem diz que não tem como acontecer Ele não vai Para que todos saibam que Deus É super gravado Mesmo estando E a sua vida é fruto desse amor de Deus A sua casa é fruto desse amor de Deus Mesmo Mesmo sendo falho Porque não tem como acontecer Porque não é por óbvio Sem o seu amor de Deus Sem o seu perdão Sem o seu perdão E o seu perdão E o seu perdão Incondicional E o seu perdão E o seu perdão É tão grande Incondicional E o seu perdão Eu Ele está sempre Todo dia Todo dia Dia, 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 dia E o seu perdão Esse amor é maravilhoso O amor que nos tira de uma situação de terráqueo Que nos coloca em uma situação de vitória Ele contraria tudo O homem diz que não, Deus diz que sim O homem diz que nós já perdemos, Deus diz que sim Mas ele leva a vitória, aleluia Vamos proclamar no amor Que nós somos frutos do amor de Deus Aleluia Aleluia Deus me ama E o seu amor é Para o meu amigo que ouve E ele está sempre Todo dia Todo dia Dia, 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 dia Eu E o seu amor é Que condicional E ele está sempre De braços Alertos pra mim De braços Para o meu amigo Para o meu amigo E o seu amor é Obrigado.